Na aventura de hoje, aqui no Mundo do GTA V, o Bebê-Aranha vai ir atrás de algumas provas de que o Homem-Aranha beijou a Mommy Long Nags. Será que ele vai conseguir essas provas pra mostrar pra Gwen Stacy de que o Homem-Aranha não é digno de ter a sua família? Bora ver esse vídeo até o final e conferir essa história pra ver se isso tudo vai se concretizar. Bora lá, galera! Ai, ai, eu me peguei andando na rua triste pra caceta! Sabe por que eu tava triste? Por que eu queria invadir alguma coisa? Sei lá, quem sabe... Brilhante ideia, rapaz! Prontou aqui na minha cabecinha, graças ao Homem-Aranha! Eu tive vontade de invadir um banque secreto e vai ser daquela garota que meu papai beijou. Eu vou mostrar a croque pra ela e ela vai ficar toda maluca e vai falar Ai, ai, meu bunker é bem ali. É bem assim que ela vai falar. Então, eu vou invadir o bunker da Mommy Pop Legs! Ha, 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 ha! Papi Ness, rapaz! Eu vou procurar, vou investigá-la pra saber aonde é esse bunker e vou descobrir todos os segredos profundos dela! Ha, 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 ha! É, eu sei que vocês gostam muito de vídeos de investigação aqui no canal Brick Games. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo porque parece que o Bebê-Aranha vai agora mesmo atrás da Mommy Long Legs, aquela personagem nova do Pop Playtime, e vai investigá-la até encontrar o bunker super secreto que ela esconde aqui no mundo do GTA V. Tá curioso pra ver essa história até o final? Então, vai deixando o seu like, se inscreve no canal Brick Games porque tem três aventuras super divertidas todos os dias pra vocês curtirem aqui. E, bora ver o que esse Bebê-Aranha maluco vai fazer pra conseguir as provas contra o seu pai. Ai, ai, como eu sou legal sendo a Mommy Long Legs! Ai, ai, melhor eu ficar na minha... Hã? Oxi! Ai, 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 corre, 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 corre! E você? Tá me seguindo... Eu vi um volto, eu vi um volto. Hã? Tá bem que ela é burra! Eu juro que eu vi alguém por essas bandas e eu não quero ninguém me seguindo. Porque eu hoje vou entrar dentro do meu incrível bunker! Ai, meu bunker é tão lindo! Ele tem decoração... Hã? Hã? O que essa mulher fez? Ei, sua lãs bigonha! Volte aqui! O que você fez? Eu ouvi o barulho! Sai desse carro! Sai agora! Ai, droga! Tá, parece que... Que barulhos estranhos! Estão atirando por aqui! Ai, meu Deus! Quer saber? Melhor eu pegar... Hã? Melhor eu pegar meu carro e ir logo para o bunker secreto! Antes que eu me encrenque! Ai, ai, vou indo! Ai, esse carro não tá funcionando não! Funcione, carro! Ai, meu carro não está pegando! Ai! Pega esse, moça! Pega esse! Ah, obrigado, garota! Ai, também não está funcionando não! Ai, que... Iiii! Eu usei ele! Ai, ai... Melhor eu ir andando mesmo! Vou andando que eu tô tranquila! Eu vou seguir ela! Eu vou seguir ela! E ela não pode me ver de jeito algum! Ah! Ela tá ali! Tomara que ela não olhe pra trás! Hã? Ai, graças a Deus! Eu me escondi bem na hora! Hã? Ai, ela vai rodear comigo! Não, 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 não! Hã? Hã? Ai, quase, quase, quase! Hã? Ai, ela é porra! Tem uns barulhos estranhos por aqui! Atrás desse troco... Hã? 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 Ainda bem que ela é gigante! Parece uma girafa! Hã? 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 Fui, quase, quase! Essa foi minha troca! Não consegui ver nada! Vou continuar aqui! E eu vou chegar finalmente na entrada secreta do meu bunker! Atrás da MPM! Ai, atrás do posto de gasolina! Eu vou conseguir entrar e descobrir tudo o que essa garota fez pro meu papai! Ai, ai, que beleza! Aqui, tem que pegar um donut! Ok! Primeiro passo, pegar um donut! Agora eu vou entrar secretamente na minha sala de emergência! Caracolins! Como que ela entrou aqui, rapaz? Eu vou lá pegar um donut e tentar fazer o que ela fez! Caracolins! Aqui, pega essa rosquinha gostosa e deliciosa! Pega! Vem aqui no cantinho! E faz aqui! Hã? Agora eu vou entrar no meu... Ah! Ai, ai, beleza! Cheguei aqui no meu bunker! Super secreto! Ai, legal! Ai, eu estou sentindo uma presença estranha por aqui nesse bunker! Ai, ai, cheguei! Ai, caí! Ai, meu Deus! Ela chegou! Ela chegou! Meu Deus! Hã? Bebê-aranha! Não, não! Você não viu nada! O que você está fazendo dentro do meu bunker, Bebê-aranha? Eu segui você pra te espionar! E eu estou vendo que está cheio de avião! Ai, você está... Ele só não pode ver as provas que eu beijei o pai dele! Ai, tá! Ai, meu Deus! Olha só, Bebê-argue-argue! Tem um monte de frutas e o Miles Morales é ali! Sim, essas são as famílias dos meus filhos! Eu sou a mamãe! Mamãe perna longa! Toma praga pra aprender a ser bom! Aqui, ó! Toma, meus filhos! Vocês merecem sofrer! Tome! Ah, Bebê! E você vai sofrer no mesmo, Bebê-aranha! Eu quero procurar a prova que você beijou meu papai! Não, meu avião está pegando fogo Não pode ser, não pode ser Apague, apague, pelo amor de Deus Esse é meu avião preferido Ele não pode ter feito isso para me distrair Não, 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 não Não, 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 não Ai, deixa eu procurar, deixa eu procurar Tem uma coisa escondida aqui Deixa eu pegar o celular Ah, é o celular dela Olha as mensagens que ela mandou pro papai E mandou uma foto beijando ele Eu vou mostrar tudo isso para minha mamãe Ponte aqui, Rebola, devolve tudo Eu vou seguir o seu celular e eu vou levar para minha mamãe Não, não, por favor, não Devolve meu celular Eu vou fazer alguma Seu marginalzinho de meia tijola Agora a vida vai acabar, Lumbisgoia É, galera, parece que o bebê-aranha Oxi Eu vou quebrar tudo Olha o que ele está fazendo, galera Olha o que ele está fazendo Ele está quebrando todo o bunker secreto da Mommy Longneggs E ela está batendo nele, mas não está adiantando de nada Ai, fora, Longneggs Ai, caramba É, galera, parece que agora o bebê-aranha vai realmente te mostrar as provas para a sua mãe Mamãe Você acredita em mim? Claro que acredito Filho, me conta Ah, mamãe Eu vou subir aqui para poder te contar o segredo que eu tenho E ouvir o papai beijando a Mommy Olha só Eu vou mostrar para você Eita, levanta, mamãe Aqui no celular Deixa eu ver, filho Ai, eu não acredito, filho Eu não acredito Ele estava beijando ela Estava uma vilã A senhora perdeu por uma vez Droga, filha, minha vida é uma fraude Eu vou terminar com o Bebê-aranha Aquele traíra Aquele traidor Vagabundo Não Destrói uma família É, galera Por um lado eu entendi o Bebê-aranha Porque ele fez o certo de contar a verdade para a sua mãe Mas Coitada da família dela Ela ficou muito arrasada Mas acontece Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Porque tem três aventuras super loucas e divertidas aqui Para vocês acompanharem todos os dias Beleza? Até a próxima e tchau!